Tipo clássico Álcool ao Coca-Cola agora na cerveja Quem é que vai querer Mar de gelado, picola, biscoito, eu vendo tudo pra sobreviver Água, coca, cola, cerveja, quem é que vai querer? Mar de gelado, picola, biscoito, eu vendo tudo pra sobreviver Eu vou andando pela areia, quente de Copacabana, tenho o que vender A vida é dura na areia, fofa de Copacabana, você vai me ver Tô no outono, no inverno, no verão, na primavera pego o trem na estação Eu ralo muito, caminhando neste chão, ano careta, quem te cumpre aqui, meu irmão? Mar de gelado, picola, biscoito, eu vendo tudo pra sobreviver Água, coca, cola, cerveja, quem é que vai querer? Mar de gelado, picola, biscoito, eu vendo tudo pra sobreviver Eu vou andando pela areia, quente de Copacabana, tenho o que vender A vida é dura na areia, fofa de Copacabana, você vai me ver Tô no outono, no inverno, no verão, na primavera pego o trem na estação Eu ralo muito, caminhando neste chão, ano careta, quem te cumpre aqui, meu irmão? Tô no outono, no inverno, no verão, no verão, no verão, na primavera pego o tremendo, eu vendo tudo pra sobreviver Tum, 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 t Paraconda, 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 Paraconda... Tchau, tchau.